Fala comigo, central Esse é o teu tempo, já não passa Você diz que não tem graça O mar assim Foi tão bonito, mas o ovo é infinito Parecido com borboletas no jardim Agora você volta, hein? Na lança que eu sentia por outro alguém Te diria que das mãos se estomando Não sei dizer o que mudou Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal Você perde a prova Não tem dó, sou eu O ovo lhe dá sempre Volta a unir O seu jardim sou eu